Em 2014, caiu o número de acidentes, mortes e pessoas feridas nas rodovias federais. O balanço foi divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal. A apreensão de drogas também foi recorde. No ano passado, foram registrados 168.600 acidentes nas rodovias federais, que deixaram mais de 100 mil pessoas feridas e levaram a mais de 8.200 mortes. Em relação ao ano de 2013, houve uma queda de 15% na taxa de acidentes, mais de 8% no índice de mortalidade e 9% no número de feridos. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de 90% dos acidentes ocorrem por falha humana e estão relacionados com um comportamento indevido no trânsito. Dos acidentes com mortes, as principais causas são a falta de atenção, a velocidade incompatível com o local e as ultrapassagens indevidas. Grande parte dos acidentes, 94%, estão relacionados à falha humana. Ou seja, aquele condutor, antes de ele sofrer um acidente, ele cometeu uma infração de trânsito antes. Por falta de atenção, excesso de velocidade, desobediência à sinalização, a própria condição de conduzir o veículo alcoolizado, são fatores que são humanos e que tem sido ainda a principal causa de acidentes. Entre os mortos em acidentes de trânsito, os motociclistas são as principais vítimas. Foram 1.748 óbitos somente nas rodovias federais. A cada mil acidentes com automóveis, ocorreram 11 mortes. Já com o mesmo número de acidentes com motos, 55 pessoas morreram. Estão relacionadas a condutores inabilitados, que não estão usando capacete, há uma ausência de fiscalização dentro dos municípios. E, eventualmente, esse motociclista que ele vai para a rodovia, ele acaba se envolvendo em acidentes graves. No ano passado, foram apreendidas 168 toneladas de maconha nas rodovias federais. A quantidade é 43% maior do que o volume apreendido em 2013. Em 2014, também aumentou em 33% a quantidade de cocaína apreendida. Nós temos um trabalho muito bom feito com os nossos cães, grupo de operações com cães. Fazer uma fiscalização com cães é melhor, porque ele consegue fiscalizar, por exemplo, um ônibus inteiro. Em três minutos, ele verifica toda a bagagem, já consegue verificar se tem armas ou se tem droga naquele ônibus. Por isso, a quantidade de drogas apreendidas tem aumentado. De acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, a quantidade de equipamentos de informática interceptados aumentou mais de 300%. Também foram apreendidas armas e munições e mais de 24 mil pessoas.